No começo do ano de 2021, a Polícia Militar tem trabalhado muito para combater a violência, tanto na cidade quanto no interior. Se referindo da zona rural do município de Coruatá, muitas ocorrências vêm sendo registradas na DP local. Em razão disso, a polícia, ontem no domingo, foi até o povoado Macaúba, onde realizou uma grande operação e prendeu várias armas brancas. Nos últimos finais de semana, recebemos algumas denúncias da localidade Macaúba e povoados vizinhos, de pessoas que estiveram ali praticando crimes. Então, no último final de semana, em uma ação conjunta com o Departamento Municipal de Trânsito e a Guarda Municipal de Coruatá, fizemos uma ação intensiva ali naquela localidade, na qual nós fizemos abordagens nos diversos estabelecimentos que foram encontrados, os bares, festas, as pessoas ali suspeitas foram abordadas. Nós recolhemos de quem estava em poder delas diversas armas brancas, que são intensílios de grande risco na integridade física das pessoas. Também fizemos a busca em locais, revistas de pessoas, e também a verificação de veículos que se encontravam em situação suspeita e acabamos também removendo alguns veículos para cá que a gente encontrava na qual a procedência era duvidosa.